e salve amigos tudo bem com vocês pessoal eu espero que sim bem vamos para o nosso vídeo de fechamento de hoje a hoje sim pessoal que satisfação de ver um mercado como hoje em um volume com deslocamento com uma volatilidade estável alta e estável durante toda manhã olha uma delícia fazer da e trade pessoal um dia como hoje quantas oportunidades a gente vê quantas coisas a gente consegue desenvolver quando a gente tem um mercado como a gente teve hoje de manhã então eu fiquei muito feliz eu tava operando aí com com a minha turma de mentoria e a foi uma uma satisfação enorme pessoal operar no dia de hoje tá então o que a gente viu logo na abertura do dia eu sempre insisto com vocês a respeito da mesma situação ou o mercado sobe igual um foguete que é a situação um ou ele cai feito um cofre caindo do alto de um prédio que é a situação dois ou ele fica batendo aqui olha em volta da abertura que é a situação três a situação um pessoal que é quando ele sobe como um foguete e a situação dois que é quando ele cai como um cofre caindo do alto no prédio são mais raras de acontecer principalmente no índice futuro tá e hoje por incrível que pareça nós tivemos um dia de situação um foi aquele dia que o mercado abriu e começou a subir e subir com vontade com energia como se fosse um foguete indo para a lua e isso meus amigos é muito visível quando você opera o gráfico de renco o gráfico de renco é uma delícia pessoal porque ele tem mostra a força do mercado então assim que o mercado abriu e começou a bater esses quadradinho para cima aqui olha eu automaticamente já alertei o pessoal que tava operando comigo pessoal não dá venda hoje no price guide reparem que eu nem sequer marquei o meu range de abertura famoso range de abertura que eu não marco todos os dias hoje eu nem marquei isso porque porque quando o mercado está com força compradora não existe resistência ele rasga o que tiver para cima tá então hoje quando eu já na abertura eu identifiquei que nós estávamos diante de uma situação um e eu já identifiquei isso a hora que ele superou aqui olha a máxima do dia inteiro do jeito que ele rasgou aqui eu já falei para o pessoal ficar esperto eu não marco o meu range de abertura porque eu não vou querer operar abaixo aqui de resistências por isso que quando ele bateu aqui hoje olha eu não vende quando ele bateu aqui hoje olha eu não vendi e quando ele bateu aqui hoje olha que segurou também eu também não vendi porque porque nós estávamos no mercado de tendência meus amigos algumas pessoas me criticam fabrício você opera com o gráfico tudo riscado é de propósito essa é a teoria que eu chamo de andares do mercado você deve olha marcar o teu gráfico com linhas horizontais seja que os price guides que eu gosto muito de usar no índice sejam os pontos pivô que eu gosto muito de usar no dólar não interessa você tem que ter o teu gráfico marcado com linhas horizontais o mercado abre como abriu hoje olha venceu essa aqui ó não voltou para andar debaixo venceu aqui ó não voltou para andar debaixo venceu aqui ó não voltou para andar debaixo pessoal o mercado está em tendência de alta então quando você identifica isso vai vender aqui não eu não vendo não vendi aqui não vendi não vendi aqui onde segurou também o mercado está em tendência de alto então quando você identifica passou por andar de cima não voltou passou por andar de cima não voltou passou por andar de cima não voltou é aqui que você tem que usar aquele teu setup que você aprendeu na internet de tendência, de compra é nessa situação que você tem que usar então as pessoas estudam lá eu vejo, o pessoal conhece lá pelo canal do Palex conhece lá o 9.2 o 9.3, o 9.4 aqueles operacionais do Larry Williams que são setups de tendência e o cara quer usar aqui quando o índice abre e fica em situação 3 a manhã inteira e o cara quer usar aquilo vai tomar um stop atrás do outro pessoal porque está usando o setup no momento de contexto errado assim como eu vejo o cara que conhece o meu operacional o meu setup aqui de reversão nos price guides que legal, bate no price guide o mercado está subindo bate no price guide e o Fabrício vende o cara vai operar isso hoje o que acontece toma um stop aqui, toma um stop aqui já tomou dois stops de cara lá em cima segurou, beleza mas aqui já não segurou mais entendeu? porque você está usando um setup de reversão no momento do mercado de tendência você vai tomar um stop atrás do outro na cabeça então o que eu sempre falo você tem que conhecer um setup? não! setup não interessa esses setups são as coisas mais idiotas que você pode aprender ah, bateu um pra cá, outro pra cá mudou a cor aqui, você compra qualquer imbecil ia conseguir ser trader pessoal entenda isso pelo amor de Deus qualquer idiota ia aprender a ser trader e ganhar dinheiro não é isso que você precisa aprender você precisa aprender da forma mais eficiente e rápida possível identificar quando o mercado está em tendência e a melhor ferramenta que existe para isso qual é? você usar um setup desculpa, usar um indicador de força de movimento não! o melhor indicador que tem para você perceber força do mercado está na tua tela aí chama-se gráfico de renco tanto que hoje a hora que ele cruzou aqui deixa eu ver que horas era às 9 e 2 da manhã eu falei pessoal, o pessoal não faz venda no índice hoje quem estava operando comigo na minha turma de mentoria escutou e quem estava no meu grupo no meu canal do Telegram também escutou porque eu avisei lá no Telegram quando ele rompeu aqui eu falei pessoal, hoje não dá venda no price guide por quê? porque só do jeito que formou esse esquadradinho aqui eu já percebi que o movimento ia ser de força para cima tá certo? dê uma chance para o renco se você nunca operou o renco faça como eu fiz lá quando eu assisti uma palestra do Evandro Soares lá no Rio de Janeiro alguns anos atrás e eu vi o Evandro falando exatamente isso eu dei um crédito para o Evandro eu falei não, realmente isso que o Evandro mostrou faz sentido e eu abri uma janelinha na minha tela um quadradinho assim e pus um gráfico de renco para trabalhar aqui então eu continuava operando os candles tomando na cabeça os candles mas dei um olho aqui naquele quadradinho lá com o renco de repente aquilo ali começou a fazer sentido para mim eu comecei a perceber que eu enxergava coisas naquele gráfico que no gráfico de candles eu não enxergava e lá eu comecei a desenvolver a minha forma de fazer trade hoje em índice dólar usando o gráfico de renco que me chegou num ponto hoje que às 9 e 2 da manhã eu alertei quem estava operando comigo pessoal não vendam o índice hoje porque hoje o índice é compra só do jeito que formou os quadradinhos ou seja eu hoje sou capaz de operar com algumas linhas horizontais que pode ser qualquer uma pode ser o price guide pode ser o ponto pivô pode ser máxima mínima do dia anterior ajuste linha d'água tanto faz me dê meia dúzia de linhas horizontais e um gráfico de renco e uma média pode ser de 12 de 21 tanto faz se você me der um gráfico de renco linhas horizontais e uma média eu opero hoje o índice não precisa de indicador nenhum não precisa de nada não precisa de coloração não precisa de robô não precisa de nada só com a regra com os quadradinhos uma média e umas linhas horizontais você se dá bem nisso aqui tá certo? ah Fabrício mas daí você identificou uma tendência de alta sim identificou uma tendência de alta você vai usar qualquer um qualquer um você pode usar qualquer coisa ah quer usar um RPV vou operar um RPV que é um operacional que eu ensino pro pessoal e que é membro do meu canal tem a playlist você que é membro do meu canal tem a playlist do RPV aí você pode usar o RPV vamos ver onde é que deu entrada deu entrada aqui deu gain 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 aqui estopou aqui deu gain tá vendo? a maioria das entradas de alguém aqui o nosso robô fez uma inclusive aqui o Spock fez uma aqui, que o Spock faz só as melhores o Spock fez essa ele refugou as outras essa aqui ele fez, o Spock só faz as melhores bom garoto, tá aprendendo bem com o pai então pessoal, você pode usar qualquer setup que você está pretendendo não interessa, aprenda um, pega uma porcaria desses setups que você acha no Youtube e use num dia que nem hoje você vai ganhar dinheiro entenderam meus amigos? tira o teu foco de aprender setup e coloque teu foco em aprender a identificar o contexto do mercado e você ganha dinheiro no day trade, valeu meus amigos um grande abraço, espero que esse vídeo de fechamento tenha até ajudado de alguma forma e vamos pra próxima, até lá tchau tchau